Silvinho, a gente sempre apronta, hein? E ela vai caminhando, vivendo perigosamente. Não sei se eles estão sabendo, estão ali se ajeitando na postura, escondendo aquilo que de repente não pode mostrar na televisão. E estão invadindo o cenário, hein? A galera do Domingo já está por aqui, posicionadíssima. Vem cá, eu achei que eu ia chegar aqui e encontrar o churrasquinho. Olha, Elisa, hoje, cada domingo, cada domingo é um cardápio diferente. Gente, a Verinha vai trazer hoje. Está sentindo o cheiro? De quê? Olha o cheiro, olha o cheiro. Deixa eu chegar mais perto aqui, eu vou chegar aqui por trás, é melhor, né? Se eu sentar no cenário, ele cai, só para eu saber, senão não estamos fazendo nenhuma loucura. Isso aqui é sentável, gente? É sentável, Elisavec, vivendo perigosamente. Tudo bem, gente? Tudo bem, Elisa. Por favor, pode continuar agora. Hoje não tem churrasquinho, é isso? Hoje não tem churrasquinho, Elisa. Hoje o cardápio é diferente. Daqui a pouco vocês vão ver o que a Verinha preparou. E tem muita coisa hoje também, Elisa. Cuidado, hein? O Corinthians classificou na Copa do Brasil. Eu sou gremista, hein? Eu estou ligada que o que pode acontecer do Grêmio é enfrentar o Corinthians, não tem isso? E você sabe que o Gladiador jogou no seu time, né? Mentira, não acredito. O Kleber jogou lá. Como eu entendo de futebol, hein, gente? Mas, claro, com certeza. E aí vocês vão debater tudo isso hoje aqui no... Ah, tem muito mais coisa. A gente vai mostrar tudo. Hoje é dia de Fla-Flu. Tem uma Monique Cardoni lá na porta do estádio. Hoje tem São Paulo e Santos, tem o Anthony Wells ali na porta do Morumbi. E hoje, Elisa, a gente tem um convidado ilustre. Você fica falando com os câmeras lá e você não ouve o que eu falo. Você vê? Quer ver o que eu falei? Que tem um convidado ilustre. Aê! Aqui é Grêmio, rapaz. É porque vocês estão em casa, vocês não sabem. Esses caras ficam que nem boneco de posto. Todo mundo fazendo assim, assado e tal. Então, a gente vai ter o Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo do futebol brasileiro de todos os tempos, ao vivo com a gente de Madri. Que chiqueza. Eu vou me embora, então, porque eu já ouvi três vezes aqui que eu tenho que ir embora, que eu tenho que encerrar. Eu queria ficar aqui sentada batendo... Então, você quer ficar? Então, por favor, você é convidada de honra. Pode ficar. Vamos até às três horas ao vivo. O maior prazer. Com certeza. Ó, no próximo domingo eu venho aqui pra gente poder bater palco. Ah, pipocou, né, Elisa? Como sair aqui chique desse cenário. Gente, bom trabalho pra vocês, hein? Bom papo aí. Fiquem à vontade aqui na firma. Eu vou encerrar daqui mesmo, porque daqui a pouco começa o domingou. É só o tempo do break. Na sequência tem aqui toda a sua galera. Ô, Elisa, mas só esclarece uma coisa pra mim. Curiosidade, que a gente te assiste há tanto tempo na televisão. Acabou agora. São uma hora da tarde. Não vai pra onde? Eu vou almoçar. Você almoça em casa. Você vai almoçar num restaurante. Às vezes eu saio, ando de skate na Paulista. Você anda de skate? Ou faço uma corridinha. Você anda de skate? Também. Ouvindo Charlie Brown? Pode ser. Charlie Brown, de repente MC, The Killers. Depende. Ah, que legal. Ou o Jorge Alagão, ontem fiquei ouvindo enquanto corria. Tá vendo? Ih, tô tendo que ir embora. Já mandei um ok. Recebi um ok. É, pra mim também. Eles são chatos, né? É, eles ficam no nosso pé. Queremos o nosso emprego. Um beijo, RH. Também te amo. Eu só digo pra vocês, ó, que agora na CNN Brasil é o Domingo, o CNN, você por dentro de tudo. Bom trabalho, hein, galera? Valeu. Vai lá pra Paulista que o couro vai comer. O couro vai comer. Eu vou ficar pensando no Grêmio, hein, gente? Que pode ser que em frente, que chegue na final aí do campeonato. Vai chegar. Vai, vai, vai.